Olá pessoal, está começando mais um Mundo DJ E hoje, como vocês podem ver, eu estou com a câmera aqui Estou aqui em casa, porque o dia é meio chuvoso Vou gravar a entrada aqui, aqui de casa para vocês Então é isso aí, hoje o Vinícius vai vir apresentando aí Como utilizar o Lumikit Sync Então confere aí o vídeo, como utilizar o Lumikit Sync E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de iluminação aqui no Mundo DJ E é isso aí, hoje vamos apresentar então como você vai usar o Lumikit Sync Na semana passada a gente apresentou a introdução dele Como você usa, qual que é os efeitos dele O que ele pode fazer, a função Para começar, abre o Lumikit Show Com o Show que você quer Eu vou usar o Show dele mesmo aqui Que já é cadastrado no próprio Lumikit Certo, eu vou fechar para ficar igual para todos vocês Certo, para ficar mais fácil Você abre o primeiro o Lumikit Show Tá, abre o primeiro o Lumikit Show É... Beleza, já abriu Aqui está o Lumikit Show Agora, abre o Sync Essa é a... Ele, né O que que é o Lumikit Show Com o Lumikit Sync Esses efeitos que ele pode fazer Ligando cenas Você procura uma cena no Lumikit Show E passa para cá Que você vê as ondas Tá, você vendo todas as ondas das músicas De acordo com Cada batida E você vai mudando a cena de acordo Com a música Do jeito que você queira Do jeito que você programou a sua cena Eu vou usar essa música aqui Não era essa Era de baixo Travou Por que que travou esse programa? Porque essa música Ela está com defeito Mas essa daqui Que eu vou usar é de baixo Aí Apareceu a música aqui É essa Hora que você abriu Aqui Baixo Onde você está vendo aqui Scane 1 Tá Tá 1A Essa é a primeira cena Da Que é o Do programa Aqui Ó Ó Primeira cena Scane 1A 1, né Aí que está A, S, D Eu vou usar As que já estão prontas aqui Mas você pode fazer Na cena Na sua casa Na sua empresa Onde você estiver Do jeito que você quiser De acordo com a música Que você vai usar Tá certo? O legal É você programar Ela em sequência A, S, D, F, G, H, J, K Igual está aqui Na sequência Que aí já facilita No programa Mas não precisa ser Na sequência Se você não quiser Você pode mudar Também Eu vou ensinar tudo agora Então Vamos lá Vamos começar a música Aqui Deplay na música Começar essas batidas Onde você adiciona a cena É aqui Adicionar Vem ver Aqui onde tem a batida Maior Eu vou mudar A cena Opa Mudei a cena Eu estou fazendo a sequência De novo Mudei a batida Mudei a cena De novo Depois a gente vai ter Mudei a cena Mudei a cena Mudei a cena E Escolhe aqui Eu tenho todas as a cena Se não Se você quiser A pasta 2 Você vai apertando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Aí no seu Teclado Que muda Aqui também Certo Ó E você pode ter O prévio Tá bom Tá vendo Que eu estou selecionando O prévio Aqui Eu posso mudar Aqui ó Se você tiver Com os equipamentos Ou com 3D Em outra tela Você vem mudando Também Aí você vai alterar Ali se você apertar Ok Eu vou deixar Desse jeito mesmo Vamos ver Como que ficou Aqui você pode Fazer o fim da música Eu só vou fazer Até aqui Pra ficar mais rápido O vídeo Vamos abrir Aqui O 3D Eu vou diminuir O programa Deixar ele aqui Aqui Que aí vocês Vem mudando A cena Não Não é pra deixar Ele inteiro Tá aí Vamos lá Vamos dar play Opa Aí Tudo É um programa que tem muitas possibilidades, tá vendo no 3D? Vários efeitos legais dá pra fazer com o Lumiki Show. Só você ir brincando, quantos anos você consiga? Vá aprender mais uma coisa que você precisa, e o gráfico que você precisa fazer com o Lumiki Show. Esses efeitos são um prefeito muito louco, que dá pra fazer tudo com o Lumiki Show. E o Lumiki Show ganhou várias possibilidades de efeitos diferentes. Esse é outro efeito que dá pra fazer, que é o Lumiki 5. Vamos parar aqui, que agora aqui já acabou a cena. O que que é o Lumiki 5? É isso que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Cadastro, as cenas, tudo. Ah, e não esquece de salvar. Você acabou a música, você salva aqui, que depois você pode mudar pra música e voltar nela, que ela vai estar salvo do jeito que você montou. Tá certo? É... Se você não pode escolher a cena, ao invés de ser apertado duas vezes, aperta e aperta escolher cena também, que dá certo. Mas se você apertar duas vezes em cima da cena, ela também aparece a cena pra você escolher. Mas é isso aí, gente. É isso que eu tinha que apresentar pra vocês hoje. Muito obrigado. Fique aí com o Henrique e vai fazer o encerramento. Tchau, tchau e até semana que vem. E aí É isso aí, ó. Você conferiu um pouco melhor como utilizar o Lumiki 5. Deixa eu vir pra cá, ó. A iluminação tá melhor por causa da janela aqui, ó. Então é isso aí, pessoal, ó. Você conferiu aí como utilizar o Lumiki 5. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Adicione os favoritos aí, ó. Se tem alguma dúvida, sugestão de vídeo, deixa aí no comentário do YouTube. Muito obrigado pelo acesso. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. É isso aí, ó. Deixa o seu like para ajudar o nosso canal. É isso aí, ó. Tchau, tchau e até semana que vem.